Salve, salve galera, como é que você está? Bem-vindos a mais um vídeo de Tabis Total Accuracy Battle Simulator, acho que é esse o nome do game. Bom galera, antes de começar as batalhas eu vou fazer assim, eu vou tentar descobrir aqui, peguei um guiazinho aqui para a gente descobrir todas as tribos, as tribos não, as... As unidades, todas as unidades secretas, tá? Eu vou tentar descobrir elas e depois a gente vai usar elas, ver como que elas são, beleza? Aí vocês vão deixar as batalhas que vocês querem, já incluindo essas tribos novas, essas tribos não, essas unidades novas. Vamos para a sandbox que a gente pode dar uma olhada na fase inteira, certo? Deixa eu ver aqui o guiazinho, vamos começar pela dinastia, vamos aqui, a gente vai apertar na Frican, Frican ou Frican, seja lá como que você quiser, e a gente vai procurar de acordo com o guia, o guia não é em vídeo, tá? É um guia em fotos, só fotos, só do lugar, e é num telhadinho desse aqui, velho, vamos lá. Um telhadinho desse aqui, a gente acha aqui, ó, as estrelinhas dos ninjas, ó lá, ó lá, sensei, é os ninjas que jogam shuriken, galera, muito bom, né, velho, muito legal. Se eu não me engano, deixa eu ver, dinastia mapa, tem também o shogun, vamos ver se a gente acha o shogun, deixa eu ver se tem mais algum aqui na dinastia, não, só tem mais o shogun só. O shogun é uma espada no pé da árvore. Ó, galera, não achei a do shogun, mas achei a do samurai, ó, a do samurai, hahaha, olha aí que beleza, hein, a do samurai, galera, ela tá aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo esse... Ai, caramba, nossa, essa câmera livre aqui é muito doida, tá vendo essa... esse buracão que tem aqui, ó, é só você descer neles, galera, é só descer nele que tá aí. Agora tem que achar a outra, velho, a outra do samurai no pé da árvore, velho, mas é ruim de achar, velho, é uma espada também. Olha, achei um easter egg, galera, olha, TJ, o que será isso? Quem será esse TJ? Olha isso, easter egg, velho, que fita. Aqui, galera, achei. Ah, outra espada. Aí, ó, shogun, boladão. Ó, essa espada tá bem na divisa do terreno, tá, galera? Do lado vermelho, ó, vou mostrar pra vocês. Do lado vermelho. Vamos pro medieval 1, galera, medieval 1, medieval 1 tem a grande árvore, cara. Vamos lá, vamos procurar ela. Aqui, achei! Olha ela aí, galera. Olha ela aí, ó. Hahaha! Olha lá, ela é a árvore que fica aqui nesse cantinho aqui, galera. Olha onde que tá esse cantinho em relação ao mapa, olha lá. Do lado vermelho, ó. Ela fica sozinha aqui, isolada aqui, ó. Certo? Essa aqui é a única que tem nesse mapa aqui, galera. Farmer 1, galera. Farmer 1. Fazenda 1. Aqui a gente vai procurar uma cabeça de dragão chinês. Muito facinho. Ó, ó, ó que da hora. Dragão chinês, boladão. Hahaha! Uh! Olha que bonito. Welbaron Dragon. Que da hora, véi. Aqui nesse mapa é a única que tem, galera. Víken agora, galera. No mapa do Víken. Agora o Víken tem dois mapas. Eu não sei se é nesse ou se é no outro. Vou procurar nesse aqui qualquer coisa. Se eu não achar, a gente vai pro outro. Tá, é do lado vermelho. Aqui, galera. Achei, ó. Olha ali, ó. É o gigante. Cabeça do gigante, galera. Vira aí. É no Víken Zoom mesmo, galera. Ó, Ice Giant. Ó, ele tá bem aqui, ó. Tá bem perto do martelão, ó. Ó. Ó o cenário, como é que é. A linha vermelha, a linha azul. Tá aqui. Anset Sandbox, galera. Certo? Vamos lá. Aqui falta pouco. Falta essa aqui, a penúltima unidade que a gente vai liberar. Já achei, já. É essa pá aí, galera. Olha que beleza, nossa. Aí ficou fácil, hein. O Fun Beer. Aqui, ó. Nessa casinha aqui, ó. Ó, a casinha essa daqui. E, ó, em relação aonde a gente começa. A gente começa bem aqui do lado, ó. Começa bem aqui. Tá naquela casinha ali. Bom, galera. Vamos aqui pra última, tá? É Anset 2, galera. Nesse mapa aqui que tem essas construções típicas gregas, tá ligado? Ó, essas construções aqui a gente vai achar a última que tem. Galera, é só vocês irem no Sandbox, tá? Vai no Sandbox, aperta o F, que vai ter a câmera livre. E aí você vai, vai indo, cara. Ó, 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 ó. Aí, ó. Espadinha. Espadinha. The Teacher. Aqui, ó. Do lado azul. Assim de achar, ó. Tá escrito aí, ó. No Mano Mano Temes. Tá vendo aí, ó. Que tá escrito aí, ó. Beleza? Pegamos todas. Agora a gente vai fazer... Aqui mesmo, aqui mesmo a gente vai fazer um chão brado aqui, velho. Vamos lá. Cadê as tropas novas? Piratas, secretos. Olha lá. Pegamos todas as secretas. Será que foram todas, galera? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, cara, secretos. Vamos lá. Vamos colocar esses caras aqui pra gente testar. Contra esses... Os Teacher. Vamos colocar esses caras aqui também. Dois. Vou colocar dois esses aqui. E aqui mais alguns. Esses malandros aqui. Esse gigantão. E o gigantão aqui, ó. Ó, dois gigantão aqui. E os ninjas. E esse Ice Giant. Não! Mano, tem mais dois aqui, mano. Vamos lá. A Star Star will fechar. Todas as tribos. Todas as unidades secretas, cara. Olha isso. Só gigante, velho. Olha que legal. Opa, o pau tornou, velho. Vem lá, meu Deus. Olha o gigante. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu tenho que estartar de novo daqui. Ai, caramba. Qual que é o botão que... Calma aí. Qual é o botão que faz câmera lenta mesmo, velho? Nossa. É o G, mano. É o G. Ai, meu Deus do céu. Olha as estrelinhas. As estrelinhas no gigante. Olha isso aqui. Gigante. Carbono, velho. Olha aí. E esse aqui? E esse aqui? Esse gigante com filhação de árvores. Nossa, velho. Caraca, que da hora, velho. Olha aqui os caras ninjas. Os ninjas. Os ninjas doidos. Super slow. Aí. Nossa. Tomou uma arvada, velho. Nossa. Olha os carrinhos de... Nossa. O ninjas é muito forte, velho. O ninjas fica que nem um louco jogando... Olha isso. Olha o tanto de estrelinha que tem nesse cara, velho. Meu amigo. Caraca, galera. Soltar, sortar. O ninjas, o ninjas, o ninjas. Santo Deus. O ninjas é muito louco, velho. Não tem como, não. O ninjas e os caras com a árvore, os caras detonam, velho. Puta vida, galera. Bom. Tá aí as tribos. Ah, eu vou dar uma geralzinha aqui nelas por perto. Galera, deixem a sugestão de batalha já com as tribos... Com as tribos, não. Com as unidades... Tá com a tarde ir no banheiro? Olha isso aqui, agarrado no outro. Deixa aí a sugestão com... Já com as unidades novas, tá, galera? Olha o grandão. Olha o grandão. Beleza? Deixa aí com as unidades novas, galera. A sugestão de batalha de vocês para o próximo vídeo. Olha isso aqui. Esse cara... Isso aqui é zica, velho. Os ninjas é doido, mano. Tá todo mundo botadinho no banheiro, galera. Dá pra fechar, galera. Vamos lá, vamos lá. A última, a última. Saideira, saideira. Deixar em... Minha cidade é normal. Olha ali. Os negócios cospe fogo, cara. Mas ninguém vence os ninjas, galera. Os ninjas são muito fortes. Os ninjas são muito fortes. Deixa a sugestão aí, galera. Para a próxima batalha. Coloca... Já inclui aí as unidades secretas. Beleza? E espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí a descobrir tudo. E é nóis. Sério, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no joinha, galera. Nos vemos no próximo... Se inscreve no canal. É muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Grande abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.